Música Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje nós temos a participação da Estivanelli em moda masculina com diversas dicas especiais, até porque o friozinho está chegando e dessa vez ele vem com vontade. E a Estivanelli está com diversas produções especiais para o seu dia a dia. Em seguida, Maria Chique Acessórios também participando do programa, falando e mostrando dicas especiais para o Dia das Mães. Muita coisa bonita, de grandes marcas, que só a Maria Chique trabalha com exclusividade aqui em Cascavel. Clínica Revive também participando do programa. Nós conversamos com o Dr. Thiago e aí ele fala e mostra um tratamento que ele fez aí que vale a pena. Você sabe que a Clínica Revive trabalha com todos os tratamentos especiais para você ficar mais bonita e mais jovem. Daqui a pouco a gente tem dicas especiais sobre isso. Depois, Carine Scalco também participando do programa para falar sobre mais um tema de psicologia. Vale a pena você ficar atenta a essa matéria com a Dra. Carine. Ótica Especialista também participando do programa para mostrar e falar das grandes marcas que eles trabalham do mercado nacional e internacional. E a Cris e a Clenilha, que dirigem a Ótica, estão sempre viajando em grandes eventos no Brasil, fora do Brasil, para trazer as novidades quentinhas para vocês. E esta semana não é diferente. Via Vai com uma coleção maravilhosa. Vale a pena você conferir. Nós recebemos da Patrícia Azê diversos casacos super bonitos. De lã batida, de moletom, umas peças encorpadas com os botões, uns cintos de couro, umas peças bem diferentes. E tem muita coisa bonita. Nós fizemos um editorial só baseado em casacos, em peças mais especiais. Sacha Borger também participando do programa. Nós conversamos com a Sacha e ela faz uma transformação. Ela cortou o cabelo no ombro para mostrar como fica diferente, como é possível você ousar e continuar tendo um cabelo super bonito. Daqui a pouco a gente mostra isso, então, do estúdio Sacha Borger. O que finaliza o nosso programa é a inauguração de uma adega que aconteceu em Porto Iguaçu, no Country Club, Caminos del Vino. E aí a gente esteve presente para mostrar como foi essa inauguração, as principais marcas, os principais rótulos que são vendidos nesta adega. Mas isso para finalizar o programa. A gente começa com Maria Chica Acessórios.